Mercado Big Oferta Semana da Economia é no Big Oferta De sexta a domingo Café forte 250 gramas 6,99 no F-Clube Big Oferta Ovo Maltini 600 gramas 14,99 no F-Clube Big Oferta Biscoito Maisena Piraquê 175 gramas 2,99 no F-Clube Big Oferta Leite integral Quatau Kissamã 1 litro 3,99 Margarina Qualy 500 gramas tradicional com sal 6,99 Filete feito de frango congelado quilo 10,99 Cerveja Império Puro Malti Latão 3,19 no F-Clube Big Oferta Mercado Big Oferta